Oi gente, tudo bem? Olha só, hoje eu selecionei aqui alguns modelinhos de sandália mais social. Eu sei que agora os casamentos estão voltando, algumas coisas de festa. E se você procura, olha só que linda essa sandália da Avisano. Ela vem com esse salto, ó, mais fino, super elegante. Ela sai R$ 129,90. Ela é toda no verniz, ainda tem a ponteirinha aqui, ó, mais retinha, traz aquela modernidade. Aqui a gente combinou também, ó, com essa clutch aqui no dourado. Mas você também pode usar com prata. E a gente separou também essa aqui, ó, olha só, nesse tom de bege. É o mesmo salto. E, gente, é super legal, olha, porque, olha só, o salto dela é um pouquinho mais reto. Então, traz bastante conforto, elegância e é o mesmo valor. Sai R$ 129,90. Se você prefere um salto mais grosso, olha só essa opção aqui. Olha que linda, gente. Ela tem esse brilho, que é um tipo um acetinado. Olha só que lindo. Não sei se dá pra perceber aí no vídeo. O salto dela já é mais grosso um pouco. Olha só. É um salto triângulo. Essa daqui, por exemplo, ela sai R$ 135,90. E é uma sandália também super elegante, ó. Dá pra você usar numa festa, no trabalho também. Se você precisa de uma sandália assim mais social. Esse modelo é bem legal. Vamos ver esse outro modelo aqui, ó. Que também tem um salto triângulo. Olha só que linda. Ela tem esse tom de off-white. Maravilhoso. Botou ali no tornozelo. Tem esse detalhe aqui, ó. Super bonito. Que é encorrentaria. Deixa o look aí mais, assim, estiloso, ousado mesmo. Até por conta do salto também. Isso é um salto novo também. Modelo aí super legal. Olha só. Vou ver o preço dela aqui pra vocês. O preço dela, gente, sai R$ 145,90. Olha só que linda que fica essa cor. Ela é perfeita aí pra você usar com o vestido rosê também. Olha só. O vestido midi também fica lindo esse modelo. Olha só. O destaque aí o salto. As aplicações. Se for nesse comprimento de vestido, fica perfeito. Tem assim, ó. Também com salto médio. E no verniz. Esse aqui é um tom de beige. Dá super certo aí com vestidos no tom, assim, de azul claro, turquesa. Fica perfeito. Esse modelo, ele sai R$ 107,90. É da Visano. É um dos mais ventidos. A gente sempre tem reposição dele. Tem o beige e tem o preto também. Olha só que bonita. Dá pra usar com o vestido marsala, verde escuro também. R$ 107,90. Esse é outro modelo aqui que é bem legal. Olha só. Ela é com uma ração. Nesse tom de dourado. E já puxa aqui esses tons mais coloridos. É uma sandália que fica super interessante. Ela tá saindo por R$ 99,90. Tem a branca também, ó. Com salto fino. Se você tá precisando aí de uma branquinha, seja pra uma festa, pra usar com um look mais colorido. Essa sai R$ 129,90. Olha só que linda. Super bonita. É um branco fosco mesmo. Com a ponteirinha arredondada. E tem essa aqui, ó. Que é um linho. Com leve tom de dourado. Olha só que linda. Super elegante também. Sai R$ 129,90. Tem assim, ó. Com um pouco de meia pata na frente. O salto bem mais alto. Olha só. Tem a preta no verniz. Ela sai R$ 149,90. E tem também essa no tom de bege. O mesmo modelo. O mesmo valor. R$ 149,90. Ela fica bem confortável por conta aí da meia pata. Agora eu quero saber de vocês, gente. Qual aí foi sua sandália favorita? Qual o tipo de salto? Comenta aqui. Tem alguma festa pra ir? Pensou em algum modelo? Olha, gente. Tem várias cores aqui pra combinar com vários vestidos. O modelo que você escolher. E é claro, se você gostou, chama a gente no nosso WhatsApp. Que a gente envia pra você. Gente, até mais. Até o próximo vídeo. Segue o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui. Dá uma olhadinha lá no nosso Instagram também. Facebook. Tem várias coisas legais por lá. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto